Vem a palma, meu amor Olha só, hoje o sol não apareceu Ela vindo, vindo da aventura ao ano e até E eu prometo a Deus, pois nos vivemos Nós dois na cantinho, é Olha, viremos É o final do céu e a terra cheia O final que você será É pra sair do chão Minha pequena Eva, Eva O nosso amor não te imagina a mim Eva, além do infinito eu vou voar Sozinho com você Que voando, que voando vem azul Eva, me abraça pelos passos de um instante Eva, vem com a mim com teu confusão Olha só, hoje o sol não apareceu É o fim do que? A aventura urbana na terra O meu planeta vem no céu Fugirmos nós dois na caixa de Noé Olha, viremos Olha, viremos Isso é carnaval em São Paulo, isso é cláculo da Lecha É pra sair do chão Um, dois, três, minha pequena Eva, o nosso amor não te imagina a mim Eva, além do infinito eu vou voar Sozinho com você Eva, vem com você Que voando, que voando vem Eva, me abraça pelo espaço de um instante Eva, que cobre teu corpo e minha Eva, vem com você A força pra viver Eva, vem com você Vocês estão gostando do clima? É energia Vem com você